Esse é o homem da garupa, a prima fronteira vai abrindo, grita pra ele Tarambi, aplaude ele, é espetacular, e prancheando o Jair Arão e o Jair Arão, e o Jair Arão, e o Jair Arão. O Jair Arão, uma grande salva de palmas da representante de Tarabi e São Paulo, os trabalhos do Jair Arão. Quando o Jair Arão vai contorcendo a paleta, a gente fala o quê? Vai preenchendo, e o joelho dele é flexionado. A gente está bem com a primeira fronteira, desculpa ela, nossa, que prancheado ruim, grita pra ele, na contra a mão está confundindo embora. O programa de refeição da municipal, a manhã, disso em Chico, e de 5 horas da manhã, quero ver o paine aqui com seu rolê, dá o recuei, como bem narrou, Ricardo Matins vai achar, arrepiado, vai achar, arrepiado. Máquina, vem na mão dele, administra a flagrinha de Itanabu Guijão, que disputa a final Escatatula pela final Ele vai com os trabalhos que o Jaume Rogério Tomina Ele sabrou-se vice-campeão dentro dessa arena E vem em busca do título de campeão Faz um super trabalho, como a gente fala Um conjunto perfeito, cula pra direita a favor da mão Que ele seguiu na corda americana Vamos!